. . . . . . . Teve bastante vezes que eu consegui sair da minha pressão, tipo, bem, pô, eu tava com salvação com a família, eu consegui, sei lá, dar a redonde pra toda fase e voltar de lado. Diz que era a X, né? Eu repeti, eu repeti, não. Eu não tava criando presença de stage, eu não consegui, quase tem uma profissão de guarda dele, tentei dar de guarda de uma vez, eu não peguei na sala. Eu fiz um, mas eu venho por cima. Eu tava tentando dar deck, mas eu tava esperando, mas eu tava esperando. Back, back to frente, eu tive que ser, sim. Eu tava te esperando. O deck também. Onde tu tava dando uma criação equivalente, porque você vai te esperando, eu tava te esperando. Eu tenho um espelho um pouquinho de novo. Eu tenho um espelho um pouquinho de novo. Eu tenho um espelho um pouquinho de novo. Eu tenho essas álbuns, né? Eu tenho uma base, foi um bom sorte. que conseguiu jogar melhor e melhor do desejo. E ganhou o meu sabão. Muito bem, como eu falei. Mas ainda ela fica com o ponto alto. Essa amarração, 10x7. Tá muito fupando. A entrevista... Eu vi do tipo 7. Bora comentar, então. Bora comentar. Foi 2x0, né? 2x0 foi o LDI, Jessica. Comentando. Tá bem legal. Ele tá sabendo confirmar bastante coisa pra Ney e pra Jeb. Jeb da Inkling, que dá muita porcentagem. E ainda deixa com a tintazinha, que aumenta o dano dele dos gaps sequentes. Os streaks dele tão muito bons. Edward. E o Hero, que tem skin power. Nojento, mas... O Leputin tá sabendo administrar muito bem o Stock. Tá segurando muito o neutro, não tá deixando sofrer os cheeses do Hero. Ótimas conversões, tá abusando bem. O estado de vantagem do Hero é péssimo. Disso, o Leputin tá sabendo abusar muito de novo. Muita presente stage. O Tint tá no meio da fase pra dar aquele... O Leputin tá amassando, né? Oi? O Leputin tá amassando. O Leputin tá amassando. Leu o credor dele. Poucas conversões vindo de ARMYs. O time mantendo sempre presente stage. Tá um jogo insano. Leputin tá amassando. Leputin tá amassando. Magic Bird no ar. Hero, stage CMP. Eu achei que esse golpe era quebrado. Não, esse golpe é muito ruim. Esse golpe é ruim? Não, não estava na porcentagem. É de guarda ali? Talvez. Foi um jogo pregantante. Ele manteve a pressão dentro. Esse jogo foi o tempo inteiro. Começou a abusar perfeitamente do Hira. Não deixou para a gente esperar. Vai ter que tomar. O famoso ARMS. É ARMS ou ARMS CZ? ARMS CZ. ARMS CZ. Isso é o NSM ou o NSF? Não, o NSM. Isso aí é a bracket de cima e a bracket de baixo. Já, já vai ter Iago e eu. Não quer não, mano? Não sei. Aí não mudaram o personagem. Mas parece que ele veio jogar porque queria muito jogar de hero. Então é compreensível que ele não muda. O NSM é um jogo que hoje estão muito bom. Os primeiros no Smash House. Só apresentimento. O Deptinho mantém na esquerda e centro. Essa fase é boa para ambos os personagens. Mas eu acho que o Hero preferiu pelas plataformas do meio para algumas coisas. E não ter tanto off-stage quanto o top-stage. O Team desvindo muito bem do Raio. O Team desvindo muito bem do Raio. Não está fazendo muitas impressões. Errando todas as raioes e sendo punido por isso. Sai de B, punido, não está sendo impune. Punei ali o... Pra que é que eu uso o Ash. Mas não sei bem se eu digo. Agora o Get Up de novo sem punido. Desvindo. Desvindo ali. E o Roller com fame. E assim vai para o resto. É um jogo totalmente mililateral até o momento. A ARM e CZ tentando. Porque tentando. Cobrir Seasal. É. Acho que ele está precisando mais disso. Conseguiu usar melhor as magias do Hero. Pra tentar teasal uma stock ou outra. Ou parar de tomar... Ele está tomando muito punish desse sidebase dele. Não está sendo... Não está valendo a pena. Acho que ele deveria estar usando mais o Benetro. Acabou de usar, mas não foi bem seguido. Ele tem muita mobilidade. Ela desvia muito bem do projeto. Ele vai polir. Não foi. A ARM e CZ tentando. Acabou. Sugou ali. Sugoi. Sugoi ali. A ARM e CZ. O CZ tentando. Lutando. E mantendo a Winos. O CZ. Esse jogo está um pouco mais close que o ultimo. Mas também... Mas também... O Leputinho está amassando. Ah, ótimo. Sabendo manter muito bem o jogo. Está jogando muito bem, Medioco. Não está chorando que a Hero é quebrada. Está sabendo explorar de fraqueza na pessoal. Achei que ia sair com a Hero ali. Agora o Marco está conseguindo tirar essas... Agora o Marco está conseguindo tirar essas... O Marco parece que está querendo agora. Conseguindo manter o stage control. O UMP. São os momentos de conversão do Hero. É onde ele tem shoot breast. Sendo punido por esse F-Smash precoce. Setup de bomba. Vamos ver o... Novamente ali, né? Tem conversão. Fé. Fé vai matar muito bem. Tem entre aspas aí que ele não mata tão. Selecente ela mata bem. E a ARM que procuramos conversões sendo punido. Achei que pegaria. Esse é de base foi arriscado, mas funcionou. Funcionou. O Leiputin acabou dando a herdod logo depois do Paulic. Acho que não sabia. Mas não tem muito de base. Tem muito de base. Tem muito de base. Tem muito de base. E essa aqui, como é que ficou? PPN e meio, irmão. Como é que está? Deu que está com tudo. É de base. Viro volta. POR ANDERSON As perguntas... PEMAR POR ANDERSON POR ANDERSON POR ANDERSON Não, mas isso pode acabar isso. Você tem que falar? POR ANDERSON POR ANDERSON POR ANDERSON É isso aí filho, é isso aí filho, dá um tapão assim na foto Não é melhor, é uma tentativa de Tueck Nessa porcentagem a chance de matar é altíssima Seas, não matou Galera tem que punir mais esse Rolling Shield, é unsafe demais Era um F-Smash ali por parte do Apsis Edward não vai ser, mas eu acho que não vai ser Ele ainda tem MP Acho que aquela... Ela pode não achar por certeza Edward tá sem MP, tá numa situação muito ruim, sem state control Tentando alguma magia, mas sem MP pra nada Ele só tem o recover 2, tomou, não tem o 3 É diferente de MP pra dar o 3 e a vitória do Lap 2 Vitória com 2-0, muito confiante Saudável Saudável, jogou muito bem Arm CZ, não conseguiu fazer nada no primeiro jogo